Ah, vamos vender tudo nessa Super Fiat, então, hein? Vamos vender tudo. Senão não saia de duas, né? É verdade. Então vai, começa aí. Vamos lá, nós vamos vender o novo Uno hoje, hein? Novo Uno, super promoção, a partir de R$ 25,890. Mas o melhor de tudo, é um jeito que você pode pagar, né? Você dá uma entrada e fica prestações de R$ 349. Que isso? Olha que prestaçãozinha nesse carro, né? Parcela de geladeira pra comprar o novo Uno. E tem mais, hein? Você aqui na Super Fiat tem presente. Você vai ganhar emplacamento grátis, vai ganhar esse rádio multimídia. Olha que legal. Tá de presente instalado no seu carro, já com os alto-falantes. Ricardo, eu sei que tem um presentinho a mais, além desse som. E tem um presente aqui dentro que eu não posso falar. Só vir aqui comprar o carro, ganha o som e ganha o presente que tá aqui dentro. E além disso, tem promoção também pra todos os outros modelos da Fiat, não tem? Também tem. Vale a pena fazer um teste drive. Então, venha comprar o seu novo Uno, venha fazer um teste drive nele. Aqui na Manoel Ribas, próximo ao portal. Ou na Tiba Gives, esquina com o Viscouro de Guarapuava. E o telefone daqui? 32219000, fiatsuper.com.br. Vem pra cá buscar teu carro, vem.